Música Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Música Boletim Feiras e Negócios aqui na Brasil Promotion, feira de brindes, mercado promocional, PDV. E nós encontramos uma solução muito inovadora e muito interessante. O Carlos estava me mostrando, Carlos, você neste momento, você está aí, você tem na sua cintura uma série de produtos, de coisas, de utensílios, mas não parece e você tem as mãos livres, né? Conta pra gente desse lançamento. Esse é o Cool Belt, é um cinto que a gente desenvolveu, que ele fica acoplado ao corpo, ele é por pressão, ele tem quatro aberturas, duas na frente e duas atrás. Onde você pode colocar? Eu vou tirar tudo que eu tenho na cintura pra vocês verem. Celular, celular, chave, chave, daí você vira ele, eu tenho os meus cartões, uma garrafinha pra eu não ficar com sede, os meus cartões de visita e ainda tenho um power bank com as minhas informações. Não, e isso tudo muito seguro, ou seja, isso pra praticantes de atividades esportivas? Esportivas, pra pessoas que vão viajar, substituir aquela doleira, aquela coisa bonita, né? Ir num show pra você evitar ser furtado. É, tem muito esse problema, né? Especialmente os homens com a carteira no bolso, com o celular. E as mulheres, principalmente, que sempre colocam o celular no bolso de trás, porque o bolso da frente é um bolso falso, calças de academia que não tem bolso. Gente, olha, eu tô aqui com o meu celular, até pra gente assim que vem nas feiras, olha, eu tô com o meu celular aqui, tá aqui, super seguro, o nosso cinegrafista aqui que tá gravando o Davi, ele, toda vez eu tenho que dar minha bolsa pra ele segurar, pra ele segurar enquanto eu vou fazer a matéria aqui pra vocês. Tá vendo, Davi? Tô te liberando aí, tá bom? Olha, parabéns, viu? E sucesso, muito legal. Muito obrigado e mãos livres. Mãos livres. A gente continua aqui na Brasil Promotion. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa, a Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. A Acrimet. Criatividade a serviço da organização. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.